O condomínio E-Série Natura foi projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada para quem quer uma casa de campo em um dos lugares mais charmosos da quarta colônia. Idealizado pela construtora Icosaedro, o residencial que fica no recanto maestro terá cocheiras compartilhadas, horta, comares, piscina natural com água cristalina e peixes, lago de pesca, quadras esportivas, área de camping em meio à mata nativa, riacho, academia, pista de caminhada, ciclovia, anfiteatro ao ar livre, heliporto e muito mais. Tudo pensado para garantir conforto e as melhores vivências para toda a família. A infraestrutura está em fase inicial de construção e deve estar pronta em 24 meses. Os lotes já estão sendo comercializados. O E-Série Natura é a opção de destino para todo final de semana ou para quem quer morar com tranquilidade e segurança em meio à natureza.